O que é, o que é, o que é, o que é, o que é? E a doça me faz rir, promessas de boca, tô fora, yeah De roubar já não te dar, já não te daria Se escolher você pra amar, então fica sério Com os teus amigos nunca falei, minhas amigas não te sabem Tu só me ligas pra dizer sim Moço é melhor se organizar Eu não sei se amanhã, depois de tudo faz pecar Já cansei de acordar, procurar e você não tá Tenho um cara de aqui, não Quem já mata da VIP, não Para lá com isso, não Quem já mata da VIP, não Não vai longe, não procura distante do que o sol é Mas preciso de mais Me faz ser tua esposa, cansei de ser boa Me faz ser tua esposa, cansei de ser boa Tu e eu até um bom negócio, mas não tô a tentar te gerir E esse príncipe não é só mais um sapo que te extingoli Mas para só de pressionar, dá tempo pra te impressionar Talvez eu vou te apresentar, com a tua também vou sentar E o comitê, o comitê, pode falar o que quiser Não quero saber de boca cheia, digo que de elas não vamos depender pra comer Fica, calma, deixa a bombar, pra organizar as nossas coisas Fica, calma, deixa a bombar, pra organizar as nossas coisas Não tem cara de aqui, não Mas depois és o completo, não Nós não vamos negativos, não Mas sou eu quem te revela Não vai longe, não procura distante do que o sol é Mas preciso de amar Me faz ser tua esposa, cansei de ser boa Me faz ser tua esposa, cansei de ser boa Não vai longe, não procura distante do que o sol é Mas preciso de amar Me faz ser tua esposa, cansei de ser boa Me faz ser tua esposa, cansei de ser boa Tocas, cansei de ser boa Tocas, cansei de ser boa Fica calmo, Fica calmo, fica calmo Fica calmo, fica calmo, fica calmo Amém